O destaque da edição de hoje foi para a nova unidade básica de saúde e o centro de fisioterapia que serão inaugurados neste sábado. Veja agora a nossa revisão das principais notícias da semana. Na segunda-feira, 20 de novembro, dia da consciência negra, não houve edição do Jornal Cidade. Na terça-feira, o destaque do Jornal Cidade foi para uma palestra com o prefeito Antônio Silva sobre ética na vida pessoal e profissional. Parece que é uma iniciativa e eu quero aqui também registrar o meu agradecimento à diretora da Escola Domingos Resende, à professora Cecília Colli e toda a sua equipe, de ter essa iniciativa de levar os alunos do sexto ao nono ano para participar de uma discussão a respeito de ética e cidadania. Um outro destaque foi a atualização de cadastro para reserva de vagas na CEMEIS. O que acontece é que o pai ou o responsável vem, faz o cadastro escolar e deixa aqui o endereço e um telefone de contato. Às vezes deixa até mais de um, que pode ser da mãe, da avó, do vizinho. Só que quando nós vamos entrar em contato, esses telefones, eles não existem. Na quarta-feira, o Jornal Cidade deu destaque para a história do vaginense, que venceu o câncer por quatro vezes. Eu venci a primeira batalha e depois tive mais quatro vezes o câncer, de uma forma inesperada. Tinha diagnóstico de curado as quatro vezes, as três vezes anteriores, mas o câncer voltava e a luta continuou. A luta ficou só na primeira vez. Foi a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vez, mas eu venci o câncer. Graças a Deus. Um outro destaque foi a presença libanesa em Vadinha. O Barra do Milém fez muito sucesso desde 1938 até 1980, quando as atividades foram encerradas. O libanês, ele se destaca mais no comércio mesmo, assim como os sírios também, mas os libaneses também têm grande destaque na medicina, na literatura e no direito. Na quinta-feira, o Jornal Cidade destacou a posse dos novos membros do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural. O Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural da nossa cidade, ele tem uma função extremamente importante, porque é exatamente através dele que nós conseguimos elaborar as políticas públicas nesse sentido e as suas deliberações, as suas sugestões e, acima de tudo, a própria fiscalização, de conservação, de defesa desse patrimônio que é muito importante para a história, para a arte e para a cultura do município. Outro destaque ficou por conta dos investimentos do comércio varejista para atrair mais consumidores no fim de ano. O comércio varejista é um comércio variado, vibrante, então tem essa promoção do Vale Compras, que incentiva muito as lojas decoradas. Nós estamos planejando fazer uma casa do Papai Noel aqui na Associação Comercial. O Papai Noel vai morar aqui esse ano, então nós vamos fazer uma bela de uma decoração, que é uma novidade também. Então, acho que isso vai atrair muitas crianças da cidade e da região. Essas e outras reportagens estão disponíveis na íntegra em nossos canais de conteúdo na internet.